Música Olá, está começando o TV Fevale na cobertura do Moda Insights 2010 E agora a gente vai conversar com o Dudu Bertolini e a Rita Comparato, que são estilistas da Neon Vamos falar um pouquinho de vocês aqui, primeira vez que estão participando desse evento Qual a expectativa de vocês de trazer a marca aqui para a edição? Olha, para nós sempre é muito interessante poder viajar ao Brasil e conhecer diferentes lugares desse país Que conhecem o nosso trabalho, poder dividir ele com outras pessoas Então hoje eu acho muito legal porque a gente vai direcionar muito para os estudantes Que são a maioria presente e também para os empresários locais Mas como eu disse, acho que é muito legal poder divulgar nosso trabalho Pelo Brasil, afora A marca de vocês tem uma característica diferente, ela une essa questão da moda urbana com a moda praia Como é que é pensado nesse estilo mesmo da marca? Como é que vocês planejam isso? Eu acho que sempre foi assim, acho que é um estilo meu e do Dudu Que a gente tem esse charme, essa elegância, mas com humor e com ironia Mas a gente veste uma mulher possível, que ela pode usar roupa e ela pode ser linda e exuberante E de onde vem essa inspiração, até mesmo para compor as peças? A gente sempre fala que vem mais da vida, eu acho assim São as viagens que a gente faz, são as pessoas que a gente vê na rua e os nossos amigos São os livros, os brechós, as viagens Mas eu acho que muito mais que isso é observar todos esses elementos e transportá-los para o nosso universo Com o nosso olhar e com o nosso estilo E como é que vocês têm observado uma resposta do público mesmo? Quanto a essas propostas de vocês? Olha, o trabalho da Neon cresceu muito desde o começo A marca começou em 2003 E hoje a gente está presente em 80 pontos de venda por todo o Brasil De Manaus a Porto Alegre Então, eu acho que é muito interessante trabalhar no país Que é esse país continental enorme E eu acho que a gente tem uma resposta muito boa Eu acho que o nosso trabalho é a cara do Brasil Mas sem fazer caricatura do Brasil Eu acho isso importante Essa diversidade cultural ajuda vocês a compor todo esse trabalho mesmo? Diversidade cultural, exuberância, humor Que são elementos do Brasil e que tem tudo a ver com o nosso trabalho E o que vocês estão achando desse evento aqui da Fevali? Dessa proposta aqui, dessa iniciativa mesmo do Moda Insights? Acho que é muito legal Toda vez que você tem a chance de colocar as pessoas juntas para discutir moda Para divulgar a moda E dar espaço para novos designers também mostrarem o trabalho deles É sempre muito válido Rita, como é que tem sido o público da moda? Como é que vocês avaliam realmente esses apaixonados por moda? Tem crescido? Como é que é esse público? Tem como definir? Eu acho que cresceu muito a quantidade de alunos Mas eu acho que talvez não tenha crescido muito o compromisso que eles têm com a moda Então são poucos que eu vejo que se destacam Que estão mesmo afim e que vão à luta E o que poderia ser mudado, de repente, para seguir esse caminho um pouco mais de... Porque eu acho que moda é uma coisa muito dentro de você Não tem o que mude Ou você quer ou você não quer O estilo é de cada um, particular mesmo Eu acho que tem que ter essa combinação de sensibilidade com capacidade de realização De sensibilidade de estilo com perseverança e com realização Acho que só com essa combinação é que você consegue se destacar, enfim E realmente evoluir dentro do seu trabalho E hoje aqui no meu evento, Moda Insights, o que a Neon trouxe? Como é que vai ser a participação de vocês aqui? Eu estou muito animado porque são poucas vezes que eu e a Rita A gente tem a oportunidade de juntos falar sobre o nosso trabalho Lógico que a cada desfile dentro da... A gente está sempre fazendo isso Mas a gente vai fazer uma retrospectiva do nosso trabalho Vamos mostrar imagens do nosso primeiro até o nosso último desfile juntos Então acho que vai ser muito legal E como é que vocês estão esperando esse retorno do público aqui da Fevale O pessoal da comunidade mesmo que está vindo Que é um público interessado em moda, né? Como é que vocês estão em relação a isso mesmo? Ah, acredito que eles estejam tão dispostos quanto a gente De fazer com que essa noite seja o mais divertido possível Pode nascer uma inspiração daqui dessa atividade? Ah, como eu disse, acho que a inspiração é uma história constante Eu acho que quando você é criador você está o tempo todo alerta E atento ao que está acontecendo à sua volta Dá para contar alguma novidade da Neon aqui para as próximas estações? Antes de antecipar um pouquinho para o público que gosta tanto da marca? Olha, a gente está agora preparando o nosso próximo desfile Nós acabamos de lançar na segunda-feira da semana passada Nossa coleção comercial no Fashion Room Que é o nosso showroom Onde a gente já está atendendo todos os lojistas do Brasil Com a nossa nova coleção A coleção está linda E ela é a coleção mais esportiva que a Neon já fez Então, a gente está flertando um pouco com os esportes aquáticos Que é uma história muito interessante É isso que vocês vão ver aí no dia 13 de junho No nosso desfile, no próximo desfile de São Paulo Fashion Week E aí, como é que vocês estão se preparando para isso também? Como é que vocês veem esse crescimento da moda Com tantas novidades, com tantas propostas diferenciadas do dia a dia? Eu acho que aumentou muito o mercado Então, às vezes você tem que se redirecionar Porque tem muita opção Então, às vezes você precisa focar no que você realmente é bom Construir a sua própria identidade Hoje em dia a moda é muito democrática Então, acho que cada marca, cada estilista Tem que criar a sua própria identidade E é isso que vai diferenciá-la no mercado Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o público Que gosta tanto da marca E que vai acompanhar vocês aí nessa trajetória Não só aqui no Moda Insights na Fivale Mas também nas outras atividades de vocês Olha, eu deixaria como mensagem para os estudantes Como a gente disse, sejam perseverantes e sensíveis Dentro do trabalho deles E que continuem acompanhando a Neon E dia 13 de junho acompanhe aí Se não em loco, mas pela internet Pelos canais de comunicação Acompanhe nosso próximo desfile Que está bem legal É isso Então essa foi a entrevista do Dudu Bertolini E da Rita Comparato Muito obrigada pela participação de vocês Um bom evento Karine Klein para o TV Fivale Na cobertura do Moda Insights 2010 Comparato 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 Tchau, tchau.